Eu preciso ser de Jesus em todos os momentos da minha vida, eu não posso só ser de Jesus na hora da missa, então tem gente que é assim, eu sou de Jesus na hora da missa, eu sou de Jesus na hora do grupo de oração, eu sou de Jesus quando eu vou para a igreja, mas quando eu saio da igreja eu sou outra coisa, quando eu saio da igreja eu sou outra pessoa, no meu lazer eu não sou de Jesus, então eu venho para a missa, mas quando eu sento para assistir um filme, eu aceito qualquer tipo de filme, mesmo aqueles que vão contra a minha fé, mesmo aqueles que vão contra os mandamentos de Deus, então quando eu me reúno com os meus amigos para conversar, eu aceito qualquer tipo de conversa, eu converso qualquer assunto, então eu venho para a igreja, mas eu aceito ir para qualquer lugar, não importa se este lugar ofende a Deus ou não, eu vou para qualquer lugar que me chamar, então está errado, eu não posso ser de Jesus, só dentro da igreja, guardar o coração, é guardar o coração em tudo, em todas as suas ocupações, então em tudo o que você faz, tem que ser para agradar Jesus, a minha vida inteira tem que ser para agradar Jesus, os lugares que eu frequento tem que agradar Jesus, as conversas que eu tenho tem que agradar Jesus, os programas que eu assisto tem que agradar Jesus, Jesus, o meu lazer tem que agradar Jesus, porque parece que tem gente que quer tirar férias de Deus, agora eu estou de férias, agora eu estou no meu momento de descanso, agora eu posso, agora eu tenho o direito de ver isso, de ver aquilo, de fazer isso e fazer aquilo, por exemplo, agora eu tenho, como é meu lazer, eu vou encher a cara, vou beber, vou me embriagar, não, isso não é guardar o coração, diga comigo, guardar o coração, em todas as minhas ocupações, em todas as minhas conversas, em todos os meus entretenimentos, então ninguém está dizendo que você não pode se entreter, ninguém está dizendo que você não pode se divertir, agora tudo o que você faz, você tem que fazer para agradar Jesus, tudo, porque o teu coração é dele,